Outra coisa que costuma passar batida e que faz uma diferença gigantesca na qualidade da entrega. Mensagens e textos. Que tipo de mensagem e texto aparece no software? Os labels. O nome dos campos. O texto das mensagens. Quantas vezes eu já tive problema porque a gente colocou um texto errado no software. Falou para o usuário que estava dando erro por causa de uma determinada coisa. E na verdade era outra coisa. E se o usuário ficar batendo cabeça ele não consegue resolver sozinho. E aí o que ele faz? Abre um bug. Abre um bug para uma validação que o sistema já faz. Então esse tipo de coisa é um detalhe que parece que é idiota mas não é. Quando chegar qualquer coisa para você aí. Se o usuário falar. Você valida essas datas aqui e exibe uma mensagem de aviso para o usuário. A primeira coisa que você tem que fazer é qual é a mensagem. O que eu tenho que escrever? Esse usuário às vezes ele quer fugir disso também. Ai não. Depois a gente vê. Vamos olhar isso aqui de outra forma. Não, não. Vamos ver agora. Porque a primeira coisa que ele vai fazer quando a mensagem estiver esquisita. É abrir um bug para você quando o software estiver em produção. Tchau. 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 Tchau.